Como quiseres. Nina, bem-vinda, te regresso às provas do campeonato. Gostaste? Sim, gostei bastante. Foram dois dias engraçados. Hoje senti-me um bocadinho mais à vontade. Já conhecia os caminhos e já me senti um bocadinho mais à vontade com a velocidade que esta corrida tem. Gostei bastante e gostava de dar os parabéns ao Goisbantoclub pela corrida que montou para os pilotos. E os precipícios? Nem olhaste para eles? Os precipícios não. Não, passava sempre longe. Não tenho a tendência de me puxar. Mas há quem diga que uma prova destas, apesar de 150 km, correspondem a quase 300 km em pistas de Alentejo. Sim, como é muito sinuoso e tem bastante pedra, cria um bocadinho mais de cansaço físico e um bocadinho mais exigente. Não há nada que uma rapariga bem preparada para estas andanças todas lhe falte? Claro, claro. Sentiste-te bem preparada? Sim, senti-me bem. Embora não tenha treinado assim, nada deste género e nem treinado a andar rápido, consegui improvisar bem e devo ir-me e chegar ao fim. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada.